Medidas que garantem agilidade no cumprimento das penas e no combate à criminalidade. Esse é o pacote anticrime. Viver num país mais seguro é um desejo de todo brasileiro. E o pacote anticrime está aí para contribuir com isso. Vamos entender como funciona essa proposta agora no Saiba Mais. Hoje contamos com a participação do Vladimir Passos, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Prazer em te receber. Prazer é meu, Lilian. Eu fico muito honrado aqui de participar do Saiba Mais. Muito satisfeito em poder transmitir as experiências e o que vem ocorrendo nessa reforma do nosso processo penal. Explica então pra gente, Vladimir, o que é o pacote anticrime? O pacote anticrime é uma ideia do ministro Sérgio Moro. Mas não só dele. Antes dele, já foi proposto pelo deputado Rodrigo Maia um outro projeto de lei. Assim, assemelhado, muito importante também. Os dois não são contrários, eles se somam. E que visa, assim, o objetivo a dar a maior segurança, maior agilidade aos processos, colocar as coisas num lugar, porque elas realmente estavam fora do lugar. Até mesmo diminuir essa sensação da impunidade, né? Que o povo brasileiro tem, sente, né? Absoluta, absoluta. Nós tivemos um regime militar por muitos anos e depois a Constituição de 1988 veio. Então, é natural que se quisesse dar, assim, o máximo de garantias, de ampla defesa, o que é muito bom. Só que nós exageramos na dose. Nós partimos por um excesso que se tornou e se mostrou muito negativo, porque nos tornamos um dos países mais inseguros do mundo. E o que motivou a criação desse pacote? Basicamente, o então juiz federal Sérgio Moro foi vendo com a sua experiência tudo que emperrava o andamento das ações penais. Ele combatia na medida do possível e com muito sucesso, tanto que os processos chegaram ao fim. E foi anotando, anotando. E depois, quando foi alçado ao ministro da Justiça, ele, mesmo antes de assumir como ministro, já começou a articular as mudanças em várias frentes. E isso conseguiu, coincidiu com o projeto também do deputado Maia. Daí, esse pacote, ele se tornou prioridade no governo? Prioridade absoluta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Prioridade tão grande que o ministro Sérgio Moro não propôs outros projetos de lei. Outras coisas muito interessantes surgiram e ele dizia, vamos aguardar. Primeiro é o pacote anticrime. E a proposta também, ela visa mudar algumas leis, né, e torná-las mais rígidas, seria isso? Porque você colocou aqui, né, tem a Constituição que tem todo o amparo, porém precisa de uma certa rigidez em alguns momentos. Sim, ele não é um pacote de absoluta rigidez, tanto que não aumenta as penas dos crimes. Não aumenta. Ele é mais no sentido de pôr as coisas no lugar. Ou seja, as pessoas realmente perigosas, as pessoas que pertencem a organizações criminosas, por exemplo, não só elas, mas esse tipo de criminoso, para esse sim, será muito mais rígido. A nossa primeira participação foi do Vinícius Souza, do Rio de Janeiro, capital. As medidas estão de acordo com a Constituição? Sim, todas de acordo com a Constituição, não há nada que afronte, é tudo feito mirando, olhando a Constituição Federal e as garantias individuais. Essa proposta, ela prevê mudanças em 14 leis, é isso mesmo? É, originalmente 14 leis. E muda não apenas o Código de Processo Penal, mas mudam outras leis, como leis especiais, como de execuções penais, por exemplo, o Código Penal, vai, lei de improbidade administrativa, em várias leis vai colocando coisas que se conciliam, formando um todo que dê efetividade, que resguarde os direitos constitucionais, sim, mas que dê efetividade. É preciso combinar as duas coisas. Claro. Vamos ver aqui numa arte. Então, vamos ver quais são essas mudanças nos projetos de leis. Projeto de lei complementar e dois projetos de leis ordinários, né? Seria isso. Isso. O projeto que altera regras da justiça eleitoral foi um compartilhamento. Ele estava no projeto primitivo do ministro Sérgio Moro, depois foi separado para que tramitasse separado. A criminalização do Caixa 2, que também era uma necessidade, também tramitou separado e já é efetivo, já existe o crime. E ficaram, então, as medidas para combater corrupção, crime organizado e violência. São as três coisas que se combinam. A corrupção está em tudo. Ela é necessária ser combatida no todo, inclusive porque ela estimula o crime organizado. Eu sempre imaginava um criminoso olhando aquela corrupção em cúpulas dos poderes e o que ele pensaria? Bom, se eles fazem, eu vou fazer também. Não só um criminoso, até um estudante de direito que não tenha muita convicção da sua necessidade de ser reto. Bom, se todo mundo está roubando, se lá em cima eles roubam, eu também... Serve de exemplo, né? Serve de exemplo, é. Então, combina os três. E como você falou aqui, essa iniciativa veio justamente para combater esses três problemas, que é a corrupção, crime organizado, crime violento, para as pessoas entenderem o que são cada um deles. Explica rapidamente o que é a corrupção, o que é o crime violento, o que é o crime organizado. A corrupção é a concessão, atribuir a um funcionário público uma vantagem indevida. Isso é o tradicional, está no código penal. Mas a corrupção vai muito além disso. Nós precisamos é mudar a nossa cultura. Não só penal, mas nós mesmos no dia a dia podemos praticar atos de corrupção sem percebendo. Quando nós estamos querendo... Em pequena escala, né? É, em pequena escala. E isso, nós temos que ser integralmente honestos. É difícil. É difícil porque nós temos uma tradição do jeitinho. Mas se nós furarmos a fila, nós estamos estimulando a corrupção. E então temos que combater a pequena e a grande, claro, a grande com punições. E a pequena com orientação. A criminalidade violenta, os crimes violentos, é mais o homicídio, o sequestro. Nós temos que combater. O homicídio, por exemplo, o réu era condenado no tribunal do júri. E sair andando, andando, porque não podia ser preso. Isso é uma afronta. Alguém que tem um parente que já foi morto, sabe o quanto isso dói. Viver com aquela pessoa ali andando nas ruas à sua frente, livre, né? Isso. É uma dor muito grande mesmo. É uma dor muito grande. E com as quatro instâncias, ela ia ver a pessoa andando durante 15 anos, mais ou menos. É possível isso? É. Isso é coisa de país civilizado? Não. Isso é um absurdo. E agora, esse projeto de lei, ou já aprovado na Câmara, permite que, condenado a 15 ou mais anos, seja preso na hora. Que é o que tem que ser mesmo. E a terceira seria das organizações criminosas. O país foi condescendente com as organizações criminosas. As pessoas nem falavam nisso. As pessoas não estudavam isso. Nenhuma faculdade de direito estudava. Estavam estudando abstrações jurídicas. O que diz um jurista da Alemanha sobre o direito constitucional, blá, 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 blá. Tudo muito lindo. E o crime organizado tomando conta do país. Tomando conta a caminho do México, que é o país mais violento do mundo. Esse pacote, e não só esse pacote, mas antes já outras medidas administrativas do Ministério, estão pondo um basta nisso. Esses problemas realmente caminham juntos, né? Caminham juntos. São todos interligados. E você falou aqui dos homicídios. São, em média, quantos homicídios no nosso país? Em 2017, foram cerca de mais de 65 mil homicídios. E as estatísticas mais recentes, temporárias, caiu bem já em razão de medidas mais severas. Em razão, por exemplo, do isolamento de lideranças do PCC, que é uma organização criminosa muito forte, e foram trazidos para o Presídio Federal de Brasília, 22 membros. Com isso, quebrou-se o contato com liderados e isso já fez com que homicídios caíssem. Não só isso, mas outras medidas como essa. Você acredita que se tratar esses três crimes de uma forma eficaz, eficiente, é possível a gente ter uma verdadeira segurança pública em nosso país e uma qualidade de vida da população brasileira? É, com certeza vai melhorar muito. Não vai ser a solução para tudo. Solução para tudo é difícil e depende de anos, né? Foram muitos anos de flexibilização de tudo, de dó de todo mundo, passa a mão na cabeça, coitadinho, coitado. E agora, isso vai ajudar muito. Resolver de uma vez? Não, isso é um processo longo. Mas vai sim ser uma grande ajuda. Antes de virar lei, o pacote anticrime, ele tem que passar pelo Congresso Nacional, né? Já está tramitando lá na Câmara dos Deputados. E aí, como que é esse passo a passo, esse caminho nas duas casas? É, o projeto, nesse caso, foi proposto pelo Ministro da Justiça à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados iniciou, criou um grupo de estudos, etc., e aprovou. Já aprovou. Agora, cabe ao Senado examinar o que a Câmara aprovou. Se o Senado discordar de alguma coisa, voltará para a Câmara para, então, se examinar de só depois, vai ao Presidente da República para sancionar ou vetar, se ele não concordar. Se ele vetar alguma coisa, ainda pode voltar para o Congresso e, por dois terços dos membros, pode ser derrubado o veto. Mas está caminhando bem. É muito raro que, em um ano só, um projeto entre e seja aprovado na Câmara. Um projeto dessa envergadura? Polêmico? Grande? E você fique ligado no assunto que retornamos logo mais. Voltamos já já. Saiba mais de volta falando sobre o pacote anticrime. Recebemos como convidado o Vladimir Passos, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, vamos para o que muda de fato com esse pacote anticrime. Nós trouxemos aqui uma arte para elucidar o pessoal, né? Vamos explicar melhor, Vladimir, qual é o ponto a ponto. São muitos, mas a gente vai pontuar alguns aqui mais evidentes. Diga lá. A prisão em segunda instância, Lilian, é uma necessidade absoluta. Nenhum país do mundo tem quatro instâncias como o Brasil. Nenhum processo termina em menos de dez anos, se for correr todas as instâncias. Então, o pacote insiste nisso e há também no Senado um projeto de lei que está sendo objeto de um exame. A maioria dos senadores aprova. Ou seja, condenado por um juiz de primeiro grau e confirmado num tribunal com três juízes, pronto. Inicia o cumprimento. Assim é em todo mundo. Legítima defesa, esse é um tema muito polêmico. Agora, se introduziu que a legítima defesa também pode ser feita quando há medo. Medo. Isso, o Código Penal da Alemanha é assim, o da Costa Rica também. Mas foi retirada, foi retirada na Câmara dos Deputados essa possibilidade. Mas ficou a possibilidade de reação quando há uma ameaça a um terceiro, uma ameaça a um terceiro sequestrado, por exemplo. Um caso como o da Ponte Niterói do Rio de Janeiro, que foi há alguns meses. Então, é possível e se assegura. Por que isso? Para dar ao policial uma possibilidade de justificar sua conduta e evitar um longo processo penal, ir a júri. Mas também não só o policial, há todos nós que podemos nos defender. Na questão até você falando aí dos policiais, está prevista essa isenção de pena ou mesmo redução? É, mas não foi aprovado na Câmara. Haveria uma possibilidade de redução de pena nesses casos especiais. Porque é assim, olha, se nós não dermos garantia aos policiais, quando tiver um crime ali, ele vai andar para lá. Pois lógico, todos nós temos medo e medo de nos envolver, por que a pessoa se arriscará a ser processada. O enderecimento do regime fechado também veio. O nosso sistema estava muito frouxo. Por exemplo, o sujeito praticava um estupro, um ano e poucos meses, um ano e três, quatro, cinco meses depois, estava ele na rua andando. Mas como? Isso é uma coisa gravíssima. Agora, dependendo do crime e dependendo dos antecedentes da pessoa, a possibilidade de progressão de regime, que isso chama assim, progride de regime. Do fechado, vai para o semiaberto, depois vai para o aberto, depois liberdade, livramento condicional. Para isso, há uma graduação. Conforme o crime, menos. Conforme mais grave, é membro de organização criminosa, etc., 50%. Então, se o estuprador for membro de uma organização criminosa, normalmente não são, é outra área. Mas é só um exemplo. Quatro anos para ele sair e passear na rua e avistar a vítima. Definição de organização criminosa também é uma forma de enfrentar. Se colocou o nome de algumas, se colocou milícias, que hoje em dia assustam tanta gente. É uma maneira de enfrentar, é uma maneira de dizer, elas existem. E armas de fogo foi tratado, mas armas de fogo tem legislação fora. Então, isso está tramitando fora do pacote. Então, vai aumentar realmente o rigor na atuação dessas organizações criminosas. Nós trouxemos mais uma arte que vai explicar para a gente como está essa questão do rigor. Então, para essas organizações criminosas, esses líderes, integrantes de organizações, se eles forem pegos com armas, vai para presídio de segurança máxima. Muda a questão. Isso. Os condenados também de organizações criminosas, eles não podem ter, como você falou aqui, a questão da mudança do regime, vão ter que sempre ser regime fechado. E esses líderes, três anos em presídios federais. Na verdade, o Congresso baixou para dois anos nos presídios federais, que são de segurança máxima, onde estão as pessoas mais perigosas. São cinco presídios no Brasil. Baixou para dois anos, mas pode ser prorrogado por mais dois anos. Isso, hoje em dia, é um ano só. Não dá, porque a pessoa pode voltar ao seu estado, onde muitas vezes, lá no presídio, ele domina a situação e passa mensagens aos seus subordinados. Em questão de crime hediondo, houve alguma proposta de mudança, alguma alteração? Não no sentido de incluir mais e tornar mais hediondo outros crimes, mas sim de dificultar a execução da pena. Também tornar mais difícil para quem pratica o crime hediondo. Bom, a nossa equipe foi às ruas de Brasília para saber as principais dúvidas da população sobre o assunto. E a gente começa com a participação da administradora Sinara Cavalcante. Gostaria de saber se o pacote anticrime também vai reformular o Saidão. O Saidão é restringido. Por exemplo, nós chegamos ao ponto de ter uma moça que matou os pais saindo no dia das mães. É surreal, né? Tomara que no exterior não saibam. Há uma restrição, sim, para a saída, para pessoas que não renunciem às organizações criminosas não terão saídas mais, por exemplo. Tem que renunciar e provar, né? Através de atitudes. Tem várias limitações nas saídas. Agora temos a participação do estudante Janilson de Souza. Veja só. Eu gostaria de saber se o foro privilegiado pode ser afetado pelo pacote anticrime. Não, Janilson. A questão do foro privilegiado não entrou. Não se quis colocar tantas coisas juntas, porque daí haveria dificuldade de aprovar. Então, esse é um tema muito polêmico. Ficou para um projeto de lei fora. Agora tem uma questão muito interessante, que é a da ampliação da coleta do DNA, né? Sim. Como é que funciona isso? O pacote previa uma coleta de DNA para todos condenados por crimes dolosos, o que significa quem tem intenção. Nós precisamos do pacote de DNA para identificar as pessoas, porque é comum, principalmente em crimes de natureza sexual, esses que praticam uma série de estupros, por exemplo, que ele faça outros e daí o DNA poderá provar, quando colhido, numa roupa, por exemplo, que ele deixe numa luva, num papel que ele jogue, poderá ser demonstrado que ele praticou em outras, mas não foi aprovado a uma resistência muito grande, dizendo que ofende a dignidade humana. Assim, eu, pessoalmente, não vejo nenhuma ofensa e eu não teria nenhuma dificuldade em alguém passar um cotonete na minha boca, que é o suficiente para ter o DNA. Ah, mas a gente tem que respeitar o Congresso e isso, se assim for decidido, será objeto de outro projeto. Mas, com certeza, vai acelerar a resolução dos crimes com essa ampliação? Total. Nós não vemos filmes americanos que eles descobrem tudo com as perícias? Ficamos morrendo de inveja e não resolvemos? Nós temos que ter inveja e resolver, imitar as boas coisas. As ruins, não, mas as boas temos que imitar. E como fica a questão do Caixa 2? Ele vai precisar agora ser tipificado? Não, o Caixa 2 já foi criminalizado, mas numa lei separada. Foi desmembrado do pacote. Que outros pontos você poderia levantar aqui para a gente sobre esse pacote? Bom, eu levanto também a questão dos acordos penais, que não passou no Congresso, passou, mas de uma forma muito modesta. Nós queríamos acordos, mais acordos, porque é a grande saída do judiciário para resolver os casos e para limpar, para deixar para os casos mais importantes poderem ter tramitação rápida. Mas passou um acordo que é chamado não-persecução. Eu não gosto desse nome, porque ninguém entende o que é não-perseguir. É não-processar. Então, ficou assim, só apenas inferiores a quatro anos. Mas são muito poucos crimes. Eu lembro, por exemplo, pesca ilegal. A pessoa está lá num rio pescando, é preso e tal. Esse vai poder fazer um acordo de não-persecução, porque a pena máxima é três anos. É pouco. Nós gostaríamos de muito mais. Mas a Câmara, sim, decidiu, provavelmente, proporemos no futuro algo maior. E a questão da prescrição dos crimes, houve alguma alteração? Houve, houve uma alteração. Não foram grandes alterações, mas, por exemplo, atualmente, uma decisão judicial chamada Acórdum, que é a decisão nos tribunais, em que três desembargadores julgam, não interrompe a prescrição quando é absolutória. A partir de agora, mesmo, o absolutório interrompe. Porque a prescrição, as pessoas ganham nisso, né? Vão jogando, jogando, fazendo recurso, 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 até que passa o tempo, quando completa 70 anos, conta pela metade, etc. E aí, ele está bonito na fotografia, não acontece nada. Vamos explicar o que é absolutória, né? Todo mundo que sabe. Isso. Absolutória é quando absolve. A prescrição, quando o acordo é condenatório, interrompe. A prescrição começa a contar tudo outra vez. Mas, agora, o absolutório também interromperá. Vladimir, que balanço você faria do pacote atualmente, né? O que já foi aprovado, o que ainda vai ser aprovado. Como é o balanço? O balanço é muito positivo. Eu acho que nós estamos muito felizes. 70% das propostas foram aceitas. Não foram aceitas todas. Não foram exatamente como se queria. Não há problema nenhum nisso. Isso faz parte do jogo democrático. Claro. Está muito bom. Não dá para ganhar unanimidade sempre, né? É isso. Afinal, vivemos numa democracia em que cada um tem uma opinião e o conjunto, a coletividade que se constrói para uma melhor justiça criminal no nosso país, né? É isso mesmo. E torná-la mais eficaz, com certeza, né? Isso, sim. Vladimir, muito obrigada pelas explicações. Eu fico muito honrado de vir aqui no programa. Agradeço muito. E o Ministério da Justiça estará sempre à disposição para auxiliar a esclarecer os que assistem a TV Brasil. E, se quiser mais informações, tem o site, né? Tem o site também do Ministério da Justiça. E, se for esse o tema, pode mandar e-mail para a ouvidoria, que eu mesmo farei questão de responder. Obrigada, viu, pela presença. De nada. Agradeço. Que o pacote anticrime consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas e aumentar a segurança no nosso país. O povo brasileiro merece viver em paz. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto